Pra cantar comigo, Narciso do Acordeon! Olha, Fabinho, testador! Chega do Pernambuco! O homem que representa a topa é vença, a topa joz O sampaneiro vem morar, o cantor é artista Eu tenho saudade nesse história aí Eu sei que foi pra me atingir Vestindo esse decote como um pódio Olha, forçando uma personalidade Paredão e sacanagem Nem combina com você se isoler Oh, para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Para de tirar a roupa, de iludir outras pessoas Seu coração carente tá fazendo outro de trouxa Olha que para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Para de tirar a roupa, de iludir outras pessoas Seu coração carente tá fazendo outro de trouxa Olha que tem saudade nessa história aí Eu sei que foi pra me atingir Vestindo esse decote como um pódio Oh, para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Oh, para de tirar a roupa, de iludir outras pessoas Seu coração carente tá fazendo outro de trouxa Oh, para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Para de tirar a roupa, de iludir outras pessoas Oh, para de usar sua boca pra se enganar em outras bocas Seu coração carente tá fazendo outro de trouxa Faz barulho! Nunca foi sorte! Sempre foi Deus! Salva de palmas pro Fabinho Testário, minha Petrolina!